E fala Reis Rainhas, tudo beleza? Bom pessoal, hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre o Projectivo. Sim galera, saiu mais um trailer de parte de construções. Eu notei algumas diferenças e tem coisa nova também, tá? Uma delas é a máquina de vendas, coisa que eu já tinha visto e falado para vocês em DVBlogs passados. Então vamos conferir aqui com vocês agora esse novo trailer. Mas antes, não se esqueça do like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho. Beleza? Então vamos lá, simbora, chega de enrolação. Uma das coisas que eu não notei nesse trailer, pessoal, foi a porta de ferro, coisa que eu queria ver, viu? Aquela porta que foi removida as janelas. Eu não lembro se a porta dupla tinha janela, mas eu não sei, cara. Eu queria ver a primeira porta, a porta single. Olha aqui, pessoal, já vamos notar uma diferença, né? Que duas diferenças, na realidade. Uma que é essa estante, eu não lembro que tinha, tá? Realmente não lembro. Mudou pelo que parece esse telhado. Se eu não estou enganado, mudou o telhado. E agora a gente tem uma máquina de vendas, que aqui do lado tem a cerveja. E aqui tem o Mario comendo uma pizza, cara. Dá para acreditar nisso? Então, tem o Mario aqui comendo uma pizza. Olha lá. Isso aqui é uma máquina de vendas, tenho quase certeza, tá, pessoal? Mas como a gente não testou ainda, eu não posso garantir nada. Mas me parece ser uma máquina de vendas. Me parece que as sombras estão pegando mais distância, pessoal. Ou é só impressão minha. Eu não tenho certeza ainda, não. E pessoal, não sei se foi impressão minha, ou se eu não notei nas últimas versões. Mas me parece que mudou essa parede de janela, tá? Me parece que mudou bastante. Essa questão aqui, eu tenho uma chapa meio solta. Eu não lembro que tinha. Eu realmente não lembro. Se eu não me engano, era toda reta. Mas não tenho certeza. Me diz aí nos comentários se tinha já essas chapas embaixo ou não. Era tudo reto. Não tenho certeza, tá? Me diz aí. Então é isso, pessoal. Vou deixar aí para vocês a página do YouTube deles, do Project Evo. Vou deixar também a página do Discord. Então participa lá para não perder nenhuma novidade. E se você não quer participar do Discord, pode ficar tranquilo. Se você segue o nosso canal, sempre que sair alguma novidade sobre o Project Evo, eu estarei trazendo aí para vocês. Então era isso, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se não for inscrito. É isso, é nóis. E até uma próxima. Valeu, fui e tchau.